É isto, Jesus era assim que nem nós, irmão. Por isso as pessoas que estavam com ele se escandalizaram, dizendo, ele disse que é filho de Deus, ele é que nem nós. Ele tem dor de barriga também. É, mas o que estava dentro dele era Deus. E a Bíblia diz, a plenitude de Deus. Hoje ele não está mais assim naquele corpo, aquele corpo passou pela morte, venceu a morte, recitou incorruptível e está sentado à destra. Todo o poder lhe é dado, dos céus na terra. Mas o Espírito desceu para morar agora na sua igreja. E é você que tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem canseira, que sente dor. E é nesses corpos frágil que ele age. Não é a sua força, é a força dele. Você não tem força, ele tem. Ele é o forte. Aleluia. É hora de nós mostrar quem somos. E eu te digo, nós vamos sendo desafiados cada dia. Não existem coisas fáceis. Se você achar alguma coisa fácil, muito fácil, por aí desconfia. Às vezes, se eu vi alguma coisa, apareceu um negócio aí que estava fácil de ganhar um dinheiro, mas era engano. Alguém até ganhou, né? Outros perdem. Desconfie, né? Se disser que tem alguma coisa fácil por aí, não deixe isso te atrapalhar, né? Não deixe isso te atrapalhar. As coisas não são fáceis. As coisas são difíceis, né? É difícil você viver. Você tem que lutar para viver cada dia. E se fosse fácil, nós nos tornaríamos preguiçosos. Inertes. Então, precisamos lutar cada dia, buscar o que vamos fazer e deixe Deus ir na tua frente. Como disse Davi, o Senhor está sempre na minha frente, sempre diante de mim. Então, deixe que Ele te guie, que Ele te conduza. E as coisas vão dar certo. Quando você tenta dirigir-se a si mesmo e resolver seus próprios problemas, você só cria mais. Você cria mais problemas. Deixe Deus ir. Deixe o Senhor conduzir. Aleluia. Então, voltemos ao assunto. A questão não é obrigar ninguém a fazer alguma coisa. É o deixar de fazer alguma coisa. Você não os consegue. Você consegue, por exemplo, com seus filhos. Enquanto eles são pequenos, você chama a atenção deles, você trata com eles, conversa e eles se ouvem e fazem. Mas vai passando. Quando eles chegarem a uma certa idade, eles já começam a ver diferente as coisas. E eles começam a agir por conta própria. Eles começam a achar que você está errado. Irmãos, eu conheci pais que hoje já dormem no Senhor e faziam os filhos orar. Botavam de joelho aí, oraram e tinham que orar mesmo ali. E a cinta ou a vara estavam ali perto. Podia levantar a adoração. Mas quando eles se tornaram adolescentes, já não obedeceram mais. E foram para o mundo. Porque você não pode mostrar para os seus filhos que servir a Deus é um castigo. Servir a Deus não é castigo. Servir a Deus é a coisa melhor que tem. Mas como você pode mostrar? Vivendo você. Faça você o que você quer que eles façam. A Bíblia diz isso. Tudo que você quiser que outros façam, faça você primeiro. Você é o guia da sua casa. Como é que vai os seus passos? Já contamos algumas vezes aquela história do pai bêbado. Que levava, ia beber. E depois tinha o filhinho, o filhinho foi crescendo, começou aí com ele. Ele levava junto, né? E um dia ele vinha lá trocando os passos lá. Tinha chovido, né? E ele vai, dá um passo para trás, outro para frente. E olha atrás, vem um menino também, desse jeito, atrás dele. Ele parou. Filho, mas você bebeu lá? Não, pai, eu estou só seguindo os teus passos. Quer dizer, parece uma brincadeira, mas é exatamente isso que acontece. Vai fazer como você. O que o pai está fazendo é bom, né? O que o pai está fazendo deve ser bom. Porque o pai e a mãe são os que formam seus filhos. A Bíblia chega a dizer assim, tal mãe, tal filha. Realmente a filha quer imitar a mãe e os filhos, realmente, puxa mais para o lado do pai, né? O homem, né? Filho homem. Então, se precisa realmente ter o Espírito do Senhor nos guiando, meus amados. E ele está à nossa disposição. Eu estava conversando esse dia.